Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe sempre mais e mais com a sua família, com saúde, sim, saúde mental, emocional, física e espiritual acima de tudo. Porque se o espiritual vai bem, tudo caminha bem. Preservar a integridade espiritual. Bom, nós temos falado sobre isso. Daniel e os três jovens preservaram a integridade espiritual. Honraram o que Deus honra. Tomaram uma decisão sacrificial para agradar a Deus, para não desagradar a Deus. Se privaram de prazeres momentâneos. Porque não queriam desagradar a Deus. Que sabedoria, não é? Que atitude sábia. Porque o princípio da sabedoria teme a Deus. E os sábios? Os sábios entendem. O que o Espírito está mostrando? Para onde o Espírito está nos levando? Sabe, nós não podemos aceitar ser o crente Ló. Que estava lá em Sodoma, assim, já prestes a ser destruído com tudo. Porque o Senhor ia destruir tudo. E ele não sabia de nada. Nada. Por quê? Porque o Senhor não falou para ele. Mas o Senhor falou para Abraão. E Abraão intercedeu por ele. Então isso para mim é muito forte. O Senhor disse, vou esconder do meu amigo Abraão? Eu vou esconder? Eu estou levantando ele como um pai para ensinar os filhos a minha lei? Eu vou esconder? Não. E o Senhor falou para ele o que ia fazer. Mas não falou para o Ló. E quem era o Deus de Ló? O Deus de Abraão. Mas Ló tinha intimidade? Não fala em nenhum momento. Você não encontra. Que Ló levantou um altar, o Senhor? Quando ele estava com Abraão. Quando ele estava com Abraão e desfrutou das bênçãos que estavam com Abraão. Abraão levantou altares e não fala que ele estava lá junto, adorando. Então assim, fala que ele escolheu, quando eles se separaram, escolheu por vista, não foi por fé. Começou, mudou, se mudou com a família para perto de Sodoma. Logo eles já estavam morando lá dentro. E a Bíblia diz que os homens de Sodoma eram extremamente perversos contra o Senhor. E ainda assim, ele não se importou de ir colocar a família naquele ambiente. Porque a campina era boa, era boa para o gado. Quantas pessoas que estão definindo a vida com base só no financeiro. O Deus de Mamon continua sendo a prioridade da vida. Então, por causa de Mamon, a pessoa toma as decisões mais estúpidas. Tudo por causa de Mamon. Então, não dá mais para manter esse casamento, porque nós não estamos alinhados profissionalmente. Ah, eu não tenho tempo para os meus filhos, porque eu tenho que ganhar dinheiro e dar do bom e do melhor. Nós precisamos realmente parar e definir o que é bom e o que é melhor. O que é bom e o que é melhor? Eu tenho crianças, tenho cinco crianças em casa. Cinco netos. E é impressionante como você dá um presente maravilhoso e daqui a pouco eles estão brincando com a caixa do brinquedo. Eles estão brincando com a caixa. Outro dia, eu olhei aquilo, eles transformaram as caixas como se fossem armaduras, sabe? Como se eles fossem robôs. Eles, então, colocaram as caixas, se vestiram delas, né? E fizeram buraquinhos assim para olhar. Então, olha, eu sou um robô. Eu olhei aquilo e falei, as crianças não vão lembrar. Eles não vão lembrar daquela roupa, daquele sapato, daquele brinquedo, mas elas vão lembrar. Lembrar dos momentos que você esteve com elas. Elas vão lembrar, seus filhos vão lembrar. De como você os fez sentir. O que você tem causado neles. Então, eles vão lembrar dessas coisas. Mas, eles terão memórias. E eu falo sempre, construa memórias. Gente, vamos construir memórias. Boas memórias. Os momentos em que nós estamos com os nossos filhos. Nós estamos lá mesmo. O que nós estamos causando neles. É isso que vai ficar. Aquele tempo. De qualidade. Em que você saiu de tudo e estava ali. Só para eles. Como muita gente está fazendo. Para a glória de Deus. Gente que tirou os aparelhos de televisão dos quartos. Gente que mudou. Tanta coisa na rotina. Já desde... Principalmente de dezembro do ano passado para cá. Gente que tomou decisões mesmo. E que tem já... Vivido resultados diferentes. Pessoas que contam que elas estão diferentes. Que os filhos estão diferentes. Casais que estavam assim em vias de separar. E por causa disso mesmo. Ah, não dá mais certo. Somos incompatíveis. E não dá certo isso. Não dá aquilo. Nada. Era o meio. As coisas que estavam ouvindo. Quando se envolveram com a palavra. Tudo mudou. Tudo mudou. Quando permitiram a palavra entrar. Se posicionaram. Se posicionaram. Então. Eu tenho lido. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração. Mas os sábios sim. Mas os sábios entenderão como está na Almeida. Os sábios. Os sábios. Porque o princípio da sabedoria temer a Deus. Por temer a Deus. A pessoa. Ela. Compreende o que o Espírito está falando. O que ele está mostrando. Para onde ele está levando. Então eu me alegro. Eu vejo gente. Que. Tem se consagrado. Santificado. Tem vivido. Uma vida diferente. Gente que afastou. De amizades erradas. Gente que. Entendeu. Que não era mais um passeio. Ir para o shopping. Tinha que estar em casa. Comer junto. Falar. Orar. Ensinar a palavra. Discipular. Fazia programação ali em família. E me contam. O quanto isso tem repercutido positivamente. Pais que nem viam os filhos. E que tomaram a decisão. Não. Eu vou colocar meus filhos. Para dormir. Vou orar com eles. Ler a palavra. Contar as histórias bíblicas. E quando eles acordarem. Eu quero estar lá. Mudaram. Gente que não fazia uma refeição. Em família. Agora está fazendo. Gente que não orava. Quantos que me contaram. Que nunca. Nunca fizeram um culto doméstico. Era assim. Só celular. Computador. Televisão. Shopping. E cada um. Trancado no quarto. O outro lá. Uma infelicidade. Uma tristeza. E muitos destes. Disseram. E eu sou crente. Mas um crente que eu descobri que eu não era. Coisa nenhuma. Eu não creio coisa nenhuma. Eu não tenho misturado com a fé não. Eu tenho vivido como morno. Alguém disse assim para mim. Eu descobri bispa. Um dia que você trouxe uma palavra. De uma das igrejas. Que Jesus mandou a mensagem. E ele disse. Você tem fama de estar vivo. Mas você está morto. E realmente. Todo mundo. Eu dependente da imagem. Todo mundo achava que eu era. A pessoa disse. A pessoa mais espiritual. Mas. Nada disso. Porque eu não tinha temor não. Então. Os sábios entenderão. Os sábios entendem. Os tempos. Os moveres. O que o senhor está mostrando. Está falando. Qual a necessidade do momento. A sabedoria clama. Em alta voz. Nas suas ruas. Ergue a voz. Nas praças públicas. Nas esquinas. Nas ruas barulhentas. Ela clama. Nas portas da cidade. Faz o seu discurso. Até quando. Vocês inexperientes. Irão contentar-se. Com a sua inexperiência. Vocês zombadores. Até quando terão prazer na zombaria. E vocês tolos. Até quando desprezarão o conhecimento. Se acatarem a minha repreensão. Eu lhes darei um espírito de sabedoria. E lhes revelarei os meus pensamentos. Eu vou ler de novo. Se acatarem a minha repreensão. Eu lhes darei um espírito de sabedoria. E lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês porém. Rejeitaram o meu convite. Tem gente rejeitando o convite do senhor. Ninguém se importou. Quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho. E não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu de minha parte. Vou rir-me da sua desgraça. Zombarei. Quando o que temem. Se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem. Abater-se sobre vocês. Como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir. Como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão. Quer dizer. Será que precisa. Ir para o fundo do poço. Para. Errei. Ignorei tudo. Que eu não podia ter ignorado. O senhor estava me chamando. Será que eu preciso perder? Eu preciso. Perder todas as oportunidades. Até quando alguns. Permanecerão tolos. Ignorando tudo. Cegos. Até quando. Então vocês me chamarão. Mas não responderei. Procurarão por mim. Mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento. E recusaram o temor do Senhor. Não quiseram. Aceitar o meu conselho. E fizeram pouco caso. Da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta. E se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos. Porque tem gente que está numa falsa segurança. Os destruirá. Mas quem me ouvir. Mas quem me ouvir. De novo. Mas, mas. Quem me ouvir. Viverá em segurança. E estará tranquilo. Sem temer nenhum mal. Mas quem me ouvir. 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 Viverá em segurança. E estará tranquilo. Sem temer nenhum mal. De novo. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. Quantos que são inconstantes. Volúveis. Instáveis. Indisciplinados. Questionadores. Tem coração duro. Continua fingindo. Dependente. Dependente só da imagem. Estão lá. Os crentes ló. Que. Estão andando com gente errada. Estão ouvindo gente errada. Estão no lugar errado. Estão até morando no lugar errado. Estão fazendo. Aquilo que não vai ajudar. Não tem relacionamento com Deus. Não tem amizade com Deus. E as coisas estão aí. Ló não sabia. Ló não sabia. Que ele estava prestes a ser destruído com todos. E morando num lugar onde o senhor teve que destruir. Porque ele não impactou ninguém. E por fim nem a família dele. Porque ele perdeu a família inteira. Então assim. Esse tipo de crente. Que não influencia a família. Não influencia o lugar que está. Não tem mais lugar. Esse tipo de crente não suporta mais. Porque o mundo está polarizado. E agora quem é santo, santifique-se ainda. Quem é puro, purifique-se ainda. Mas quem é sujo, sujo-se ainda. Se você é frio, você é frio. Mas se você. Ou você vai ser frio, você vai ser quente. Não dá para ser morno. Não tem lugar. Não tem como você ficar mais em cima do muro. E assim. Você vai ter que tomar um lado. E o lado que você tomar tem um preço. Tem um preço. A fé não é viva se não tiver coragem. O primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É o grupo dos covardes. Agora, que preço você quer pagar? Bem-aventurados quando vocês forem atacados, perseguidos, caluniados. Por amor do meu nome. Bem-aventurados. Quando vocês forem atacados. Porque vocês escolheram o lado certo. Então, o José escolheu o lado certo. Olha o resultado. Daniel, os três jovens escolheram o lado certo. Não, não. Não, eu não vou contaminar minha vida espiritual. Influenciou. Impactou aqueles impérios, porque não foi só a Babilônia. O Davi foi o maior rei. Porque escolheu o lado certo. Eles passaram pelo processo. Foram diligentes. Afiaram o machado. Agiram com sabedoria. Plantaram no tempo certo. Lançaram o pão sobre as águas. Estavam lá. O Senhor nos escondeu. Moisés ficou 40 anos lá no deserto. Mas chega o momento que o Senhor nos levanta. O Senhor nos apresenta. Nos tira do anonimato. Mas Ele está lá nos preparando. E lá, no oculto. Todo dia. É levantar e fazer o que é certo. O que é certo. Mesmo quando parece que não está te levando a lugar nenhum. Está. Você está plantando. A qualquer momento você vai ver a colheita. Você tem que estar pronto para o momento da oportunidade. Pronto para ocupar o lugar que Deus tem para você. Mas tem gente que está lá. Está na iminência de ser destruída. E não está vendo nada. Não sabe nada. Não está influenciando ninguém. Ninguém. E Abraão. O homem fiel. Está lá. E Deus vem e fala. Não. Dele eu não posso esconder não. Dele não. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Porque a segurança. Só tem Deus. Ló. Escolheu por vista. Pelo bolso. Que segurança ele teve? Nenhuma. E ele só foi poupado por causa do meu amigo Abraão. Aquele que tinha intimidade. Porque os segredos do Senhor é para os que o temem. Aqueles que estão atentos à sua voz e sendo dirigidos pelo Espírito. Os ímpios. Os ímpios. Os tolos. Estão lá. Na sua insensatez. Mas os sábios entendem. Discernem os tempos. Os tolos estão lá na sua falsa segurança. Mas segurança só em Deus. Se você não está em Deus, escondido em Deus, não tem segurança nenhuma não. Mas quem me ouvir viverá em segurança. Estará tranquilo sem temer nenhum mal. De novo. Mas quem me ouvir viverá em segurança. Os sábios entenderão. E vão estar em segurança. Estará tranquilo. A despeito de tudo. Vai ter segurança. Vai estar tranquilo. Sem temer nenhum mal. Está todo mundo com medo. Mas quem ouve a Deus e está escondido nele, não. Busque a Deus. Esse é o momento. Que nós plantamos. Jejuamos. Clamamos. Estamos todos os dias no templo. Projetando. Daniel. Com os três jovens. Ficaram lá três anos. A legumes e água. O nosso propósito. Tem durazão de sete semanas. E tem gente que. Ai, é tão difícil. Mas eu vou chegar lá. Não, não. Você não tem como. Você não está plantando. Você não está plantando. Quando a oportunidade chegar, você não tem nada. Tem gente que não está plantando. Tem gente que está plantando. Tem gente que está lutando. Mas tem gente que não está plantando. Não está buscando. Está na inconstância. Não está dando valor ao que tem valor. Daniel e os três jovens deram valor. A única coisa que realmente tem valor. Que é Deus. Priorizar a Deus acima de tudo. Priorize a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Se aproxime dele. Ele vai se aproximar de você. Ouça a voz do Espírito. Busque a Deus. Plante a boa semente. Hoje. O clamor é sete. É o meio dia em todos os nossos templos. Amanhã. O terceiro jejum. A ceia de fevereiro. Não se distraia. Busque a Deus em primeiro lugar. Os sábios entenderão. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, eu oro por cada vida que está comigo agora. Visite os lares, as famílias, os corações. E que essa palavra tenha entrado, calado fundo, despertado, movido. Senhor, que as vendas tenham caído. Que cada um tenha tido discernimento, entendimento, a clareza. Porque os sábios entenderão. E o princípio da sabedoria teme o Senhor. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de transformações. De lares restaurados, famílias restauradas. Que vidas estejam sendo tocadas profundamente. E tomando, e nesse momento estejam tomando decisões. Decisões radicais, sérias. Quem é santo, santifique-se ainda. Mas quem é sujo, suje-se ainda. Chega de estar em cima do muro. É hora de tomar um lado. E o Senhor está dizendo, vem pra cá. E eu vou cuidar de você. Se você se esconder em mim, estiver no esconderijo do Altíssimo. Você vai estar protegido. Se volta pra mim. Se volta pra mim, me busca em primeiro lugar. Ó Deus, abençoa os meus amigos e companheiros de Semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Que essa unção dez vezes mais seja derramada na vida financeira, profissional, desses fiéis. E que o Senhor venha dar ideias, projetos e que possam avançar grandemente. Onde os programas estiverem chegando. Que vidas já tenham se posicionado corajosamente. Estejam já prontas pra avançar com decisões corajosas. Corajosas. Porque é isso que o Senhor está chamando. Tome decisões. O Senhor está dizendo, toma decisão. E seja radical, como Daniel, os três jovens foram. Sejam radicais. E eu vou honrar. Eu vou honrar vocês. Eu sei que é isso que o Senhor está dizendo. Os sábios entenderão. Tema ao Senhor, acima de tudo. É isso que eu vejo o Senhor falar o tempo todo. Me tema. Apenas tema o meu nome. Como diz o sábio. O essencial é temer o Senhor. Abençoa, Senhor. Sustenta todos no propósito. Desperta. Abençoa. Derrama a paz, alegria, a força e renovo. É o que eu peço e agradeço. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrivido é 0, operadora 11. 32969449. Rua Taquari 995, Namó, que é onde eu fico. Onde eu vou estar amanhã, às nove, abrindo o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2022. Celebrando a Santa Ceia do mês de fevereiro. Fim. Um dia de glória. Um dia de bênção. Para todos nós, o clamor dos meus projetos de conquistas. Hoje, o clamor é sete da manhã e o meio-dia. Em todos os nossos templos. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. E se o Senhor Jesus não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança 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 de vida. Legenda Adriana Zanotto